Quem será Isma? Como você ousa me ligar? Isma, bom, eu sinto muito, de verdade. E se tiver qualquer coisa que eu possa fazer... E o que é que você pode fazer? Você sabe o que você fez? Você matou meu filho. Dá pra entender isso? Meu filho morreu por sua culpa. Você matou o filho do Diham. Você ouviu? Você matou o seu próprio sobrinho de Lavé. Zé Lirra? Zé Lirra, cheguei. Zé Lirra? Você está bem? O que foi, Duygu? Por que você está sentada no escuro? No escuro? Eu não sei, não percebi. Aqui está. Isso você não pode recusar, Isma. Vai, coma, antes que derreta. Pode falar, Berça. Que bom ouvir sua voz. Como está? Eu estou bem. Obrigada. Fico feliz. Você vai ficar ainda melhor. Tenho novidades que vão fazer seu humor melhorar bastante. É mesmo? Então, por favor, me conte. Por telefone, não. Mas tenho certeza que vai gostar. Tudo bem. Se é o que diz, eu acredito. Vem até aqui amanhã para conversarmos. Tudo bem? Eu espero você aqui. Combinado. É muito bom ver você sorrindo. E por que não vou sorrir? Tudo está indo tão bem? Quem é esse homem, Isma? Ele é um amigo muito próximo do Jihan. Parece que confia muito nele. Uhum. Eu confio, sim. Ele é como o Jihan era. Sabe o que quer. É corajoso. E consegue o que deseja. Sabe, Oslen. Quando falo com ele, parece que estou falando com o Jihan. Sinto que ele não me dirá esforços para fazer qualquer coisa que eu pedir. Saber que alguém pode ir. Tão longe por você me faz sentir em paz. E por que ele está tão interessado em você? É que nós dois temos um problema em comum. Aquele restaurante do qual te falei, as críticas que saíram são muito boas. Quando vamos conhecer? Podemos ir agora, se quiser. É mesmo? Acabei de dizer que podemos ir agora. Se eu disse que podemos, é porque podemos. Ai, que ótimo. Eu nunca vi você tão feliz, Berzan. Qual é o motivo do bom humor? Você quer ir ou não? Vou me arrumar agora mesmo. E não demore muito. Pode deixar. Estava uma delícia. Então, você gostou? Não tente me convencer que faz dieta, porque eu nunca vou acreditar. Eu comprei tudo isso pensando em você. Eu sei. Com certeza. Esma, vamos fazer uma viagem, uma viagem longa para um lugar que não conhecemos ainda? O que você acha? Eu tenho certeza de que seria ótimo para você. Só tem uma coisa ótima para mim. E vai acontecer em breve. Berzan está tomando conta disso. Você está falando da Sila, não é? O que você quer, Esma? O que mais é preciso acontecer para desistir da sua obsessão? Primeiro, eu gostaria que ela reconhecesse o valor de tudo o que ela tem. Queria vê-la se virar sozinha. Mas nada disso importa mais para mim. Só o que eu quero é vê-la sofrer. Eu quero que a Sila passe o resto da vida em agonia. Como eu estou? Estou muito preocupada com você, Esma. Eu quero que ela esteja lá.